Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira. Vocês estão vendo essa mensagem chata aparecendo aqui atrás? Então o idiota me chamando aqui, ó. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fala, irmão. Pode falar no momento. É o que? Pode começar no momento aí? Sim, sim, pode falar. É que meu cliente aqui ontem ocorreu um problema aí, a guarnição do senhor fez a abordagem com ele aí e hoje eu trouxe ele aí pra gente conversar aí. Sou advogado do Felipe aqui, o AB270405. Aí eu trouxe meu cliente aí, o senhor sabe o que foi a ocorrência dele aí, lembra? Sim, sim, o mesmo era pra ter ido preso ontem junto com os amigos dele. Mas como ele se apresentou... Tem alguém que escuta aí? Então, vocês foram enquadrados no crime de formação de quadrilha, porte ilegal de arma e... Qual era o terceiro lá? Porte ilegal de arma, formação de quadrilha e qual era o outro? É tráfico, né? E tráfico, isso. Estavam todos envolvidos. Tráfico os três. Você, porque comprou as pistolas ou porque estava junto com o mesmo lá, dividindo a casa, comprou as pistolas, comprou a munição também, comprou as drogas e estavam os três juntos. Então, os três foram enquadrados aí, nessa mesa. Aí, eu acho que formação de quadrilha não entraria aí, porque é só comprar quatro indivíduos, a lei que fala. Não, negativo, senhor. O senhor tá enganado. É a partir de três. A partir de três já entra na formação de quadrilha. O senhor tá enganado. A arma foi pega com ele e tava dentro. Sim, na casa dele. Tava na casa dele. O mesmo tem gravado que acabou falando pra o nosso. Aí, como ele é o primário, vai ter... Olha... Que a gente vai resolver isso daqui. É por causa do crime que ele tá sendo enquadrado, fica meio difícil, né? O senhor, ele também, pelo fato de eu estar me entregando aqui, eu tô vindo de boa vontade, né? Então, eu escutei, por favor. Sim, tá aqui na parte de baixo. Pode ser, então. Correto. Qual os crimes aí que ele cometeu? Então, porte legal de arma, tráfico, formação de quadrilha. Esse negócio de redução... Porque é o do crime que ele cometeu, né, doutor? Esses três crimes aí, vai ficar difícil de fazer essa redução. Mas... Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos dar uma olhadinha aqui a respeito desse nosso código que diz alguma coisa a respeito de redução pra raio primário. Correto. Sim, pode falar. Quanto... Qual foi os itens encontrados no armário dele? Do dele, né? Dele que ele compartilha junto com o amigo dele lá, né? Compartilhava. Foram duas pistolas, 200 munição e, se eu não me engano, foram quatro? Quatro... 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 Quatro com ele, mais uma com o amigo dele. Exato, sim. Se eu não me engano... Tem um cara correndo ali em cima. Quatro além do quadro... Quatro... Quatro... Então, como eu falei pro seu amigo, o que ele falou é só também, hein? É... Tem gravado você confessando que fez a compra uma quantidade alta e você repassou pro seu superior na época. É verdade ou seu advogado? A gente tem a gravação dos mesmos chegando aqui e foram réu confessos. Sim, sim. Só vai falando aí que eu vi um cara correndo ali rapidinho. Vai falando aí. Dá uma olhadinha ali na frente ali. Vi um cara correndo lá na parte de cima da grama ali, é. Dá uma olhadinha. Negativo. A gente não compra colete. Sim, sim. A gente recolheu colete na casa do primeiro que a gente foi. Mas... Tinha dois coletes lá. Porque eu tenho casa compartilhada apenas com um. Não, não. Sim, sim. Eu tô falando que não foi o que eu pego colete com você. Foi o que eu pego com o outro rapaz que também estava junto com você. Só que da forma que eu expliquei pro senhores. A gente não veio aqui com a intenção de algum tipo de traficante, que tipo de... Não, não. Eu sei a intenção do senhor. Eu sei qual foi a intenção. O problema é que a gente tá só a lei só. Mas não isenta o crime que os senhores cometeram. Exato. Foi o que eu falei pra ele. Então como é que vai estar procedendo aí até que pra frente? Então, é o seguinte. A pena total dele foi o de 60 anos aí. Mas a gente vai estar reduzindo pra 55. É o máximo que a gente pode estar fazendo aí pro poder ser entregado. Aí vai ser... Muito pouco, né? Eu achei assim, mas... É, então. Mas é pela quantidade de crime, né? Que ele foi enquadrado. Impossível de estar baixando mais isso aí. E não tem nada na lei falando ainda. Que a gente tem que reduzir bastante a pena de primeira... Então... Pode ser, então, cara. Correto? Vou nem botar o algema em você, não. Você vai levar você direto lá. Ou se você quiser fazer alguma ligação aí antes. A gente leva você direto lá no presídio lá. Você precisa nem de algemar. Tá com alguma coisa aí de legal? Legal não? Alguma coisa que tem que guardar? Com água? Um hambúrguer aqui? E um radinho apenas. Então, dá o radinho pro advogado aí. Pelo uma máscara também, mano. Tá, pode passar tudo aí pro advogado. Vamos lá. O rapaz se entregou aquele de ontem. Aquele que ficou faltando. Então a gente vai levar ele preso lá. E já vai começar... Eu quero pegar aquele cara hoje, mano. É hoje que eu pego aquele cara, mano. Não quero nem saber, tio. Informação de quadrilha é três pra cima, tá? Não é quatro não. Só porque ele tá falando quatro... Tá ligado? A quadrilha, não é de quatro só, não. É três pra cima. De boa? Vambora, vambora. Vamos lá levar o rapaz lá. Direto pro presídio, né? Exato. Vamos direto pro presídio lá. A gente já deixa ele lá. Não fala muito aí, não. Tem um carro atrás de nós, hein? Acho que é uma viatura. Não dá pra identificar. Negativo. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Tá fazendo drift? Não, não. O rapaz ali atrás tá fazendo drift? É. Aparentemente ele perdeu o controle do carro. Fica esperto aí. Vambora. Passou direto. A gente já deixa ele ali na... Na delegacia e vamos direto atrás do rapaz lá. Se a gente consegue pegar ele hoje. Foda isso. Vambora, cara. Vamos levar esse cidadão aqui. Vai ficar aparecendo essas mensagens do caramba. Porque o 5M atualizou. Aí fica esse troço aparecendo do nada, mano. Que negócio chato, velho. Aí fica estragando a porcaria da imagem essas mensagens. Vambora, vambora. Eu não sei se vocês estão gostando disso aqui. Que eu tô gravando vários vídeos também. Então nem tô tendo tempo de olhar os comentários mais. Às vezes eu vou deixar essas imagens assim, ó. Vambora, vambora. O cara vai ficar 55 aninhos ali dentro. Eu tô vendo de botar um escrivão, guys. Pra poder fazer essas coisas, tá ligado? A gente só leva. Ele que vai falar a pena do cara. Isso tudo, tá ligado? Por enquanto a gente só tem nós quatro. Então a gente tem que tá tendo que fazer tudo. Tô tendo que investigar. Tô tendo que prender. Botar tempo. Então se eu botar um escrivão, ele faz isso já. Então ele já dá o tempo do cara. Já pega todas as provas, entendeu? Então a gente vai tá vendo isso aí pra botar um. Pra fazer isso. Vai fazer aí? Pode fazer a pressão. Pode fazer. Vamos embora, né? Vamos embora, então. Vamos embora. O cara já foi preso. Agora é o seguinte, cara. Agora a gente vai tentar achar aquele cara de novo, mano. Nossa senhora. Tá difícil de pegar aquele cara, hein, velho. Tá doido, irmão. É o quê? Eu não entendi. Eu solicitei alguns veículos que estavam no pátio de apreendidos na prefeitura pra utilização nossa aqui. As chaves dele, dá uma olhada aí, senhor. Tá aqui na sala aqui, vem cá. Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, mano. Caralho. Se tiver uns carrinhos aqui pra gente usar. É, como eram veículos que estavam irregulares, a gente... Deixa eu dar uma olhada. Vai usar eles aí nas operações nossas. Olha aí, mano. A gente vai usar um lastrinha. Uma BMX. Um Citroën. Ah, tem mais aqui pra baixo, cara. Trouxe todos os veículos que estavam lá, pô. Peguei tudo a chave. Que isso, mano. Tanto de carro apreendido que tinha lá, velho. Que a gente vai usar. Nossa, velho. Agora sim, mano. Agora a gente vai fazer algumas coisas pra pegar esses caras, hein. Tem que bolar uma estratégia. Tem até uma XT aqui. Gostei desse carro aqui. Cadê ele? Esse daqui é bom, hein. Esse cango aqui. Interessante, mano. Dá pra gente usar alguma coisa. Aí ele vai ajudar. Sim, sim. Vamos lá. Vamos tentar dar umas voltas aí. Pra achar aquele cara lá. Vambora. Vamos lá, vamos lá tentar achar o cara lá. Ele tá querendo fugir. Ele tá querendo fugir. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai querer fugir. Peste aqui, sim. Onde que é isso? Tá, dois de cima, dois de cima. Tô, vai ter que parar de... Meu Deus. Ô, vambora, tio. Oxi. Esquerda. Vai, 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 vai. Tá devendo, tá devendo alguma coisa. Vai. Cara, a SP1 aqui tá osso, hein, mano. Vambora. Tá pedindo aí? Tá pedindo aí? Acost tickets o que eu CTRQ. Oто, um primo. QRR. Mandar QTH aqui da... Já. Já tá mandando, ele já tá mandando. Ele tá batendo, ele já bateu o carro, já, bastante, ó. QRR. Veículo branco. Santa fea, Santa fea branca em direção à praia Vai passar perto provavelmente de algum departamento aqui Em frente a Bespus, em frente a Bespus, em frente a Bespus, em frente a Bespus Olha isso! Em frente a Bespus, em frente a Bespus, em frente a Bespus Ele está caindo o carro, velho! Acelera, Steve! Ninguém responde ou não É que antes que ele chegue em alguma comunidade Perto da faculdade Que isso, mano! O cara não chega no carro, velho! Vai ter que ser nóis mesmo, vai! Costa aí, irmão! Está esfumaçando já Costa aí, cidadão! Vai explodir essa porra! Rapaz, CP1 Oh! Os caras desceram ali, mano! Oxi! O que aconteceu com aquele cara? O cara ficou parado na rua Cuidado que ele vai frear pra entrar Porra! Porra! Mas se eu parar de foco, velho! Que isso, mano! A gente pegou um bração do carai, velho! Que bicho bração, velho! Tá batendo pra carai, mano! Tá, mas pelo menos não perdeu de vista É, não pode deixar, não! Chega perto que a gente furou pelo menos o pneu dele Oh! De RR! Ele tá quebrando tudo! Não sei como que esse carro ainda tá na boa! Oh! Rapaz! Vai ficar sem poxa a rua! Caramba! Que isso! Que isso! Que isso! Já desceu! Nossa Senhora! Subiu! A gente quebrou! 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 Ah, peguei um bração demais, mano! A gente quebrou! Esquerda! Isso! Vai ter uma lá na frente agora! Tomara que ele lá seja um pouco melhor, velho! Meu Deus do céu, velho! Bração demais, velho! É muito bração, tio! Será que o do Dakim é bração também, mano? Porque esse aqui tá osso, velho! A gente tava investigando o cara, mano! Esse carro já passou a mil, velho! Perdeu! Ah! Ele tá devendo alguma coisa, velho! Não tem como ele não parar! Ele tá muito errado de alguma coisa a mais, tá ligado? É algo a mais que tem com ele! Tá com medo! Bora, cidadão! Segura, hein, senhor! Nossa, cidadão! Calma, 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 calma! Não precisa de chegar tão perto, não! Deixa que ele vai se quebrar sozinho! Pode tirar o veículo, cidadão! Não, não, não! Calma, 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 calma! Não tem visão, não tem visão! Tem que ser os caras da esquerda aí de trás aí que tem que... ... Rapaz, o cara não para não, velho! Meu Deus do céu, velho! Nossa! Aí, aí, meu Deus do céu! Eu fiquei, pô! Meu Deus, mano! Aí me deixou, carai! Nossa senhora, mano! Olha isso, velho! Que bagunça do caramba, bicho! Se ele vir para cá, eu pego! Nossa! Aí me quebrou! Eu estou aqui na lojinha aqui, velho! Tive que me julgar, senão não ia dar não! Ele foi lá para a direita da Grovo lá! Pegou ele? Pegou não! Acho que ele foi para a esquerda ali! Que eu vi ele descendo à esquerda aí, ó! Na esquerda! Eu vi ele indo para aí! Está em cima da ponte, ele falou! Em cima da ponte! Pegaram ele ou não? Não! Mandaram o local? Está vindo! Está vindo! Está vindo! Atrás de a gente! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Rapaz! Nosso P1 aqui é muito bração, mano! A gente tem que trocar, velho! Meu Deus do céu, velho! Caramba! Eu tive que me jogar do carro que eu fiquei com medo, velho! Que isso, velho! Vamos continuar aqui! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Que isso! Esse carro dele não quebra? Nossa Senhora! Quase um acidente! Rapaz do céu! Eu nunca vi um bração tão bração, velho! Olha ele lá na frente! Está lá na frente! Acabou de descer, vai! Caralho! Ainda bem que tem uma viatura acompanhando ali, guys! Essa viatura está ficando do lado, né? Perdi a paciência com esse cara, mano! Você chega do lado que eu vou quebrar ou furar a roda dele, velho! Positivo! Alguém vai no rádio! Olha ele não para! Costem! Não dá para o meu lado, senão eu tiro na sua cabeça! O cara está de ré, velho! Que isso, mano! Não dá para o meu lado! Encosta! Encosta lá! Encosta! Não espalha! Pronto! Já era! Não é possível! Não é possível que esse pneu não fura! É! É para negar o tiro! Furou! 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 É dois caras! Os dois caras lá dentro! Não é! Vamos atirar! Calma! Calma! Cuidado que esse cara pode estar armado, tá? Calma! Alguém entra no cupom da FEMER! Calma! Já era! Perdeu! Vai 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 vai! Deixa isso ai não! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão!!! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Os dois! Os dois! e vai mão na cabeça lá no canto lá vai rápido meu Deus do céu carai véi meu Deus mano que que tá acontecendo calma aí mano desliga isso aí desliga isso aí cuidado aí ó cuidado aí cuidado aí tem moto ali ó cuidado ali o que que esses vagabundo tá falando ainda não tô entendendo acho que eu acho que tá querendo ter razão alguma coisa aqui eu pensei que estava falando isso tá de brincadeira não sei nem porque a gente é só só verifica os dois a bota no carro vambora cuidado aí deixa vim que eu tô com minha arma aqui irmão tentou alguma gracinha aqui eu já tô querendo usar ela revista aí revista os dois aí deixa eu ver ver se não tem ninguém vindo aqui porra tô machucado naquele pulo que eu dei véi por enquanto tá tranquilo aqui caraca que perseguição de merda véi meu Deus do céu véi olha como é que ficou o carro do cara véi vem que esses caras saíram inteiro ainda só revista bom vou botar nos carro aí já era é eu quero ficar os dois tá quero os dois esses dois aí a gente vai ter que interrogar um pouco ele tá armado tá os dois tá armado alguns dois calma aí vou revistar aqui agora que é isso mas foi para fazer agora só logo separada deixa tentar botar a cara aqui vai rapaz tá com muito dinheiro aí na mão aí muito dinheiro em 48.000 mas é meu sujo ou meu limpo esse cara não se pôs errada não nossa senhora vou ver de onde que é a origem deixa ver esse carro que que tem aqui cara cidadão não entendi nenhuma coisa aqui vocês não tem nada de um carro vocês não tem nada com vocês para que que deu o fogo irmão sei lá medo né medo do que irmão meu filho esse carro foi roubar um dia dentro na frente do hospital até o que que eu ia roubar seu carro não vai ver o carro eu dei conversa com esses dois não bota aí na viatura vambora logo vamos faz o seguinte pede pede para uma viatura dessa e colocar um dos dos caras aí e aí levar os dois lá para civil lá para gente dar uma interrogada lá como a gente chegou primeiro depois manda o mecânico levar o carro lá na dp também lá na civil lá tinha encostado no muro aqui aqui lá de cima os caras não vê na direita desce aí vira direita desce aí vira direita aí vai vai reto vai reto vai pode ir só ver quem tava aqui o cara agora meteu o pé filho olha lá na frente lá vira esquerda vira esquerda vira esquerda vira esquerda vocês estão falando minha vida nem isso que vocês sabem né é você botou a minha né acho que é boa vai 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 ele vai tá preso ali na frente ele não vai conseguir passar do caminhão vai tá sendo abordado aqui você avisou para quem é filho que avisou para quem irmão o dono do carro o dono do carro qual que é o seu nome irmão meu nome é neto é neto né não bota a mão do celular não vou dar uma olhada na placa ali fica a mão na cabeça não fica aí parado com a mão na cabeça deixa eu ver ela frente ele eu a placa dele atrás quer dizer algum bem aí na frente consegue chegar aquela placa para mim consegue ver 25 pw 546 544 não é compatível com aquele não né não é você descer isso tiver armado e esse codrei eu tava indo para o treino de isoft com meu amigo eu vim comprar comida calma aí então eu com a mão na cabeça aí só dá um tempinho tento louco não é só dá uma olhada no seu carro aqui meu amigo gente seu amigo mas tá com você né olha lá irmão tá liberado aí vamos embora vamos embora vamos embora para ter pê que vai acontecer agora é pn e fica esse bom de gente não vai lá para trás lá traz o cara para cá para trás aqui pode desembarcar só esteve pode falar a gente vai assumir daqui tranquilo oi a gente vai assumir daqui porra não positivo muito obrigado aí pelo apoio tá abusadinho irmão vamos lá em cima vamos a gente conversar né vai mandar real aí que 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 você tava que que você tava correndo aí de nós nada demais então então nada demais só correr então só isso isso é isso que ele falou que tá colocado ele falou ele foi que dá pistolada ninguém falou nada não sei irmão você não é homem porra eu não falei isso se eu tivesse falado na cara aí de vocês é o papo reto de e essas roupa aí pessoal jogou ao clube de dança alguma coisa assim eu sou padeiro mano é a roupa que o chefe lá manda usar o chefe quem que é o chefe de vocês ah eu também não sei não ele só manda fazer um esse rapadeiro tem um chefe daqui é um ché é um né é um chão então se este contratou sabe quem é então se ele te contratou sabe quem é sabe não patrão bom é aquele que você não veio ou é mulher eu vou desmarco é uma água nossa vida vira os dois de volta aí dá uma revistada de novo ver que cada um tem Tem um ali que tá com 48 mil 48 mil? Qual que você revistou aí que tá com 48 mil? Eu Não, não, não É o que? Eu tô com 48 mil Você vai fazer o que com essa grana aí? Comprar moto Ué? Comprar moto? Sim, eu tava trabalhando de Uber Eats, eu juntei trabalhando Você já vendeu aquela outra moto? Aquela carroça ainda não De quem que era o carro que vocês deram fuga? Era meu mesmo Tô testando o carro Ah, então tipo assim, você comprou um carro, aí você viu o carro da polícia e deu fuga pra testar Ué, então por que motivo tem de você querer dar fuga? Qual motivo? Tem que ter um motivo, impossível O que tem a ver com isso aí? Vai saber que vocês é um deles Caralho, que desculpinha é essa aí, irmão Então toda polícia que você vê, então você tem que dar fuga Então por que você deu a fuga da de nós, então? Vai saber se os caras roubaram meu carro Vai saber se os caras não clonaram meu carro, e aí? Tá, e o que tem a ver isso com nós, irmão? A gente é polícia, por que que você deu fuga? Aí, tá vendo? Vocês não tem nem ideia do por que que vocês deram fuga Quase matou o Steve aí Não tem nada pra falar, então Meu Deus do céu Tem como ver com algum policial desse da rua aí Pra saber se esses caras são de uma gangue Tipo com esse tipo de roupa aí Por que que os dois tacaram com aquela mesma roupa ali, mano? Faz nem sentido aquilo dar um calor do caralho Cidade tropical, porra Então O cara deve tá se falando igual um condenado ali, velho Tem que ver com alguma guarnição dessa de rua Pra saber, tá ligado? Tá estranho, cara, da fuga assim Eu tô achando que ele jogou alguma coisa no meio da corrida aí Deve ter jogado alguma coisa fora É, pode ser É, porque eu também não sei o que vocês estão com essa roupa aí, pô Eu falei que eu sou padeiro O cara contratou com esse uniforme Falei que eu coloque esse uniforme no sujeitão Isso é roupa de padeiro, irmão? Você tá me tirando, cara? Você acha que eu sou burro? Porra Roupa de padeiro Só preencha a ficha desses caras aí Preencher, tirar a fotinha deles Deixar no registro ali Já que eles são espertão Tira boné Pode tirar o algema deles aí Tira o boné Tira o óculos Tira tudo deles aí da cara Vai tirar o boné Tira o óculos Masca Então vamos levar os dois mesmo lá pra prisão Vambora, cidadão Só desce aí Pode prosseguir aí, meu querido Vou botar o algema dos dois aí Vira de costa aí Vem, pode descer Guys, deixa nos comentários Eu gravo levando eles pro presídio Só até quando chega na delegacia Porque ele não leva pro presídio, né? Não é nosso papel fazer isso aqui Então deixa nos comentários aí E a gente decide isso aí Eu acho que eu vou parar de gravar isso levando pra presídio Acho que vai fazer mais sentido com a série, beleza? Então essa aí é a última vez que eu trago alguém pra cá Fala de novo Fala de novo Tá no escutei, chefe? Sim, sim Tô no escuto Pode falar Você tá falhando o rádio, tá ligado? Rapaz, você não tá ligado o que aconteceu aqui comigo Tô saindo da favela aqui agora Você foi lá? Lá na favela dos caras? É E o que aconteceu? Chamaram a favela da pele Os caras acabaram de vender um milhão em droga Aí eu vim aqui Tive que se pode comprar droga, tá ligado? Sim Aí os caras já venderam tudo Não vai ter nada Mas aí, cara Eu consegui o nome daquele cara, bicho Que se passava pelo chefe, né? O cara não é o chefe, velho Ué, com o cabelinho branco não é o chefe? Não é o chefe, mano Não é o chefe Ué, o nome dele é Prio A gente tem o nome dele, Prio Isso, isso Ele confirmou pra mim que o nome dele é Prio Só que ele não é o chefe E quem é o chefe? Eu cheguei aqui na favela O cara tava com o carro branco, tá ligado? Parecia um chevette, sei lá o que que era Correto É, cabelo baixinho Aí ele me foi É, o chefe Eu fui comprar droga aqui Ele falou pro chefe Era o cara que tava no carro branco, mano Ele soltou sem querer Nossa Nossa Mas aí que tá Esse carro, você não conseguiu pegar a placa, não? Não, ele passou rápido Eu não consegui puxar a placa, tá ligado? Cara, interessante A gente teve uma denúncia Falando que o chefe só anda de carrão E ele tava de chevette? Então, eu não sei, né? É um Parecia um chevette branco Sei lá Um chevette branco? Eu tenho que ver na GoPro Que tava aqui na camisa branca De boa, de boa Aí você conseguiu ver alguma coisa Do rosto dele? Com a GoPro? Então Deu pra ver Ele passando com o carro, entendeu? Mas na hora que ele voltou De dentro da casa Ele tava de máscara Entendi Na hora que ele chegou Ele tava sem a máscara Tava só de óculos Tá Então, mas a gente pegando esse cara Já dá pra gente pegar Esse tal de chefe, né? Agora a gente sabe Então o cara deve ser o subchefe E esse é o chefe, né? Exatamente E outra coisa Arrumando a hierarquia da favela Ele falou que ele gosta De meter uma cita na rua E tal Aí eu tô esperando Que eu peguei o número dele Né? Que eu tinha Não sei Eu perdi aqui Mas eu consegui o número dele de novo E chamei ele pra meter uma cita na rua Essa é a hora Se quiser E ele vai fazer essa cita com você? Vai Nossa senhora, velho Só essa da caufa Olha, eu falei que eu queria comprar Um milhão em droga com o cara, porra Nossa Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai ficar posicionado Em um local Tá ligado? Hein, só uma coisa Você tem que tá armado, tá? Porque quando ele ver nosso carro Ele vai querer dar fuga, correto? Você vai dar voz de prisão nele Dentro do carro Apontando a cabeça dele E vai mandar ele parar Entendeu? Pode ser, pode ser Então tá tranquilo Daqui a pouco a gente se fala Você quer pegar o frio primeiro? Vamos pegar esse cara primeiro Né? Esse cara que você vai roubar aí? Que vai roubar com você? Isso, exatamente Então vamos pegar esse cara primeiro E a gente vai interrogar ele Tá ligado? Tudo certinho Depois a gente tenta pegar o chefe Se der Caravilha Fechou Demorou, demorou Tô chegando aí no departamento Correto Mas vem todo Você tá ligado, né? Vai lá, troca roupa Depois eu venho, mano Senão os cara vai Pode te seguir Caralho, mano Olha isso, véi Nossa, mano Tá ligado? Será que não é miguel dele, não? Ah, aí eu já não sei Mas aí tem outra coisa Ele Enrolou com o cara lá Pá, pá Começou a falar E os dois combinou De sair pra roubar Junto, tá ligado? É, nada Roubar junto, mano Sério, sério E o que a gente vai fazer? Ele vai roubar com o cara Vai estar armado também A gente vai falar com ele Num ponto Pra ele ir em um local Tá ligado? E a gente vai estar lá Pra pegar ele Tem que ser um lugar Sozinho Não pode ser perto de uma favela Assim que ele ver a viatura O cara vai querer dar fuga Porque ele vai estar dirigindo o cara E aí ele vai pegar E vai dar voz de prisão dele Dentro do carro Apontando arma na cabeça dele Tá ligado? Nisso aí A gente vai chegar abordando E já botando arma na cara dele Não tem o que ele reagir Ele tá na favela Com o rapaz agora? Não, não, não Ele falou que ia vir pra cá Pra falar alguma coisa Deixa eu te perguntar Você vai querer vir pra cá Ou você vai esperar E vai fazer um negócio com o cara? Então eu vou aí Só pra gente pegar A numeração dessa pistola Que tá aqui comigo Fazer o registro E eu vou voltar pra rua de novo Mas na hora é que se eu Ah sim Você comprou a arma já Com ele, né? Eu comprei a arma 110 mil Beleza 110 mil Correto Você vai lá Deixando o baú lá certinho E aí encontra com o cara A gente já vai estar na rua já Então saindo aqui Beleza A gente vai dar uma volta aí Vai encostar aqui Ah Vai abrir uma base nova aí, né? É Vai abrir uma base nova Ah Você vai dar ajuda A mais Isso daqui vai ser Onde vai? Vai ser registrado Vai ser registrado Onde vai ser Sim, sim Não, eu preciso De abordagem Terceirão Vou dar uma andada por aí Ah, ele vai ser uma base nova também Vai ter gente trabalhando Naquela civil ali Aí algumas coisas Eles mandam pra nós Lá em cima A gente faz a operação juntos Tá ligado? Para não ficar só nós Investigando, né? Que é nem meu papel Aqui no meu RP Eu nem queria investigar Tá ligado? Ele na moto, né? É, exatamente Vamos embora A gente vai dar ajuda por aí Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa Caso não ache Eu vou voltar só quando o cara começar a roubar com outro lá Tá entendendo? Podia mandar aplicar Tem que chegar no carro A gente vai estar perto É a hora do enquadro Vamos embora, guys Vamos pegar um carrinho aqui Você pega, careca? O carro? Tem que fazer do jeito Que você fique armado E ele ir pilotando Ou sei lá, né? Exatamente Ele pilota Se ele estiver armado Eu posso me descer Você pega aí, careca? O carro? Pega, eu vou pegar Pega lá, pega lá É, provavelmente Pega um carro que chama atenção Um carro que chama atenção Desarmado da favela, não Desarmado da favela, não Entendeu? É o que? Como é que é o negócio? Acredito eu Que ele não vai descer Desarmado da favela, não Exatamente Por isso Então Ele que vai com o carro dele Ou vai com o seu carro? A gente vai com a minha moto Então você vai pilotar a moto, né? Positivo Então eu já sei o que vai fazer Eu já sei o que vai fazer Eu já sei Você vai parar a moto Ele vai ficar louco A gente já vai chegar enquadrando Mandando descer, tá ligado? E você vai fazer a cabeça dele Para ele não reagir Não reage Senão esse cara vai te matar Não reage, tá ligado? Bota medo neles Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá de novo Pego o lockpick Com eles lá Aí o senhor Esconde o carro em um posto Entendeu? Sim, sim Calma, calma Então eu já sei É, exatamente Deixa a gente plantar o carro certinho Eu te falo o local Mas você entra nessa história Compre o lockpick mesmo Compre o lockpick para Pegar o carro também A gente vai ficar de a pé Vai ficar na viatura Calma, calma Pega o carrinho aí, maneirinho Tá, deixa eu ver seu carro aí Não vi ainda não Tô de volta Tive que me esconder O que tinha os caras que Estrou aí na frente Esse bicho deve estar gelando Mas se eu parar ele vai ter alguma coisa A gente vai reto E você vai virar a esquerda Positivo Vamos nos encontrar naquele posto Lá, tá ligado? Aquele posto de gasolina Aquele que a gente estava ali, né? Perto da Perto da DP Exato, exato A gente já está chegando aí Calma Para aí, para aí Não sei se o senhor conhece Tem aquela antiga oficina Sabe? Baixa do ar Seu, sei, sei Para a gente ficar De campana lá Exatamente Vai lá embaixo então? Segue aí, segue com o carro aí Segue com o carro aí Não tem ninguém atrás olhando não Vem, vem, vem Desce aí, desce aí Entra com o carro aí dentro Entra com o carro aí, o seu Entra aí dentro da garagem Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que deixar esse carro aí À vista, né? Para o cara olhar Então Deixa ele na entrada aí Deixa ele na entrada Na entrada da mecânica Dessa mecânica Calma aí, calma aí Deixa eu descebarcar aqui Ô, chefe Mas deixar na mecânica aqui É muito suspeito Teria que deixar Mais ou menos ele Não, mas quem vai pilotar a moto é ele Porque ele que decide Onde que ele vai Hum, foi chico Aí, só deixa aí Paradão aí mesmo Aí, deixa aí Paradão e tranca Bora, bora, bora Deixa aí Vai na frente, vai na frente Ali na frente Tá vendo aqui Deu um tunelzinho Aqui, aqui Aí mesmo, aí mesmo Vai reto, vai reto Aí isso Vai reto, vai reto Aí, boa Debaixo aqui Vira de frente Exato Agora sim Daqui a gente tem visão Tá ligado? Aí fica paradão aí Daqui a gente tem visão Daqui a gente tem visão O cara botou a cara ali Já era Entendeu? Tá ouvindo? Tô, pode falar Pode colocar Você sabe aquela Antiga mecânica Que tem debaixo de uma ponte Você vai pela Polícia ali Aquela DP principal Que tem ali Que agora é da Civil Você sobe em cima da ponte Continua e vira direito Aí você tem que virar direito De novo Pra descer o morrinho E aí encontram Uma oficina Abandonada É a Los Santos Desativada Debaixo do viaduto Aqui Sei, sei onde é Você sabe onde que é aquilo ali? Sem erro Você sabe mesmo? O chefe tem que dizer Pra ele passar Nessa primeira ponte aqui Se ele passar lá atrás Não, não É o seguinte Não, a rua não Vai tá aqui embaixo Vai tá de frente Pra esse negócio aí Que eu tô te falando Los Santos aí Entendi Eu vou passar na frente Só pra me ter noção Do local que ele tá Sim E você só pode Passar por cima Dessa ponte Cara Se você passar por outro local Pode ser que ele veja Nós Demora não Pode ser que esse cara Desinche aí Exatamente Tem que ser rápido O negócio é o seguinte A gente ouviu o barulho De moto chegando Tá ligado? Espera um pouquinho Ó, você que tá Do lado de fora aí Você vai verificar Quando ele render o cara Beleza? Entendeu aí Ô Gaúcho Pior daqui Da posição que eu tô Eu não consigo enxergar o carro Você não consegue enxergar o carro? Não O carro não Você não consegue ver nada? Tipo Nem se mexer um pouquinho Pro lado? É se mexer Eu tenho que sair bem Da minha posição Pra me enxergar o carro Quando você ouve o barulho Você espera uns 5 segundos E olha Tá ligado? Provavelmente ele vai descer E vai render o cara Essa é a hora que você vai dar a cal E a gente vai lá E vai abordar ele Beleza? Pois, tio Tá tranquilo Vai ficar de boa Vamos esperar agora Ele chegar Nem que quando render avisa Sei lá Não, porque Porque ele não vai estar no rádio Eu acho Ou ele vai estar Eu não sei Vamos esperar, guys Vamos esperar agora E aí, pai Suavidade Suavidade, mano Aí, taca a lockpick Vou tocar 5, mano Aí, bom, se tá armado Tá ligado? Você faz a contenção Aí eu vou quebrar o vídeo do cara Com o taco E não falta Demorou, demorou Aqui, quanto que vai dar essa lockpick? Já vou te apagar logo Deixa eu fazer o cálculo aqui Porque Meu celular aqui Porque eu fui da escola Sobe um Escorrega dois Ó, mano Pelo calculador aqui Dá 7500 Estrela Mas eu vou te passar 10 cotas aí Qual a sua cota aí? É 10.69 Que você te falou Chegou aí? Chegou Bora lá Demorou, demorou Bora lá Bloco o cinto aí Porque o pai é brabo, filho Apesar que o moto não tem cinto Mas isso aí mesmo Será que vai ter alguma coisa lá na praça, velho? Ah, mano A placa A região tem pra sentir coisa Tá ligado? Então É que o povo lá Dá um em volta da praça Ah, é? Não pode roubar na praça não? Porra essa Claro que não Ah, a prefeitura não permite, mano Que isso Vou meter o louco, porra Não, aqui é meter o louco Diga, cara O louco prefeito não faz nada não, filho Não, não faz nada, caralho Vou dar uma volta Eu tinha visto uma BM Atrás isso ali Perda aquele bagulho de costura, tá ligado? Que tem ali pra cima Qualquer coisa não dá pra passar do ano Vamos ver se tem alguém Moscando aqui Ó, vamos passar do ladinho dos caras Só pros caras sentirem a pressão Só pros caras sentirem a pressão É, então Pressão Ainda não tá pra tomar Ó, o carinha morreu aí, mano É, mano Tiozinho, seu tio que tá fazendo mal, velho É, velho, isso aí É, velho, isso aí E aí, tio Ó, a tia tá cheirando, mano, ali, velho É, então Você espera que não dê cana nessa, porra, velho É, então Ó, garagem, garagem Vamos ver quem tá aqui dando mole Aquele carro ali tá aberto Esse carro ali, né, mano? Ó, ali tem muita gente Muita gente E aí, tio É, seu amigo Não, conhece não Tá aí, tio Responde, porra Esse cara não responde, mano Esse cara fica dormindo, hein Ó, aquele ali tá ligeiro, ó Ó, ó É, então É Quem que subiu aqui? Será que é que? Vamos passar aqui Ah, dois molequinhos ali É, então Mano, vamos fazer o seguinte Vamos passar ali na... Eu tinha visto um carro aqui, tá vendo? Só que por isso que eu fui pegar louco que pique Eu tava descendo Eu tava ainda no bagulho de costura ali Já mete a chave, pai Eu tinha visto era por aqui, velho É onde que fica aquela garagem Pra onde agora? Aqui, ó Isso Calma aí Calma aí Calma aí, tá quebrado Que? Quebra aí Abre aí, abre, abre Abre, abre Tão aqui, tão aqui Vai, põe a mão na cabeça Perdeu, perdeu Mão na cabeça Mão na cabeça Vai, mão na cabeça Vai, vai, vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Levanta a mão Certinho aí Já o gema já Cala a boca, tio Cala a boca Fica quieto aí, pô Fica quietinho aí, tio O que que eu fiz, mano? Fez o quê? O que que você fez, irmão? O que que eu fiz, mano? Meu Deus do céu, né, irmão? Deixa eu tirar esse saco da sua mão aqui Você viu se foi seguido? Viu se foi seguido? Tá com de sinuca, mano Tira aqui, irmão Tô doendo, doutor Calma aí que eu vou atirar Fica parado Manda aí você andar Tá nil Pra gente ver O que que eu tô fazendo, doutor? Você tá imaginando assim? Que aí, que isso? É, isso daí é... Não, a gente vai caminhar Você acha que é à toa que você tá aqui, irmão? É claro que é à toa, doutor É à toa Então a gente vai conversar depois ali, Pri, ó Tô ligado, irmão Só um segundinho, irmão Não, doutor Isso é mal entendido, doutor É mal entendido, né, irmão? Você tem que botar comida na mesa, doutor Só um segundo Ele tira, tira o taco dele, hein Tira o taco dele Vou tirar o taco dele? Pode tirar, pode tirar Nossa, o cara veio com um taco de beisebol, velho Beleza Então bora, bora Traz a viatura, hein É, achou que ia dar bom pra você, né, tio? É, irmão O negócio caiu pro seu lado, hein, irmão É, filho, não tô fazendo nada de errado Tô trabalhando tudo Lá, lá na delegacia a gente vê isso aí, tranquilo? Bota ele aí atrás aí, bota ele aí atrás aí Já vai de moto atrás de nós aí Esse carro aqui, depois eu peço pra alguém que inchar Vem cá Bota ele atrás aí Pegamos trouxa, caralho Sabia que a gente ia pegar esse trouxa, mano Vai, vai, vai Vai lá, vai lá, vai lá Melhor você não falar nada aí pro seu lado, entendeu? Não dá pra entrar, doutor Vai te colocar aí, que boa Vai atrás aqui com ele aqui De boa, de boa Vem aqui Ah, você vai levar o carro? Vou, vou levar o carro Tranquilo, tranquilo Venha atrás Tá, o cidadão Não, a gente tava investigando você há um tempinho já, né? Você acha que você não tá aqui à toa, né? Não precisa desligar não, não precisa desligar não Pode ir É aqui mesmo que a gente vai ficar, tá? É aqui mesmo, hein? Vira a direita É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto Vai reto Vai, vai Desce aí Porque vai aqui, né? Seja desconfiado Tenta fazer alguma coisa Então aqui eles não sabem nem que a gente tá aqui Aí, aí Pô, baixo Aí, pode desligar a serena Pode ir desembarcar Ah, caralho, até que enfim, mano, pegamos esse cara, véi Meu Deus do céu Você não tá me reconhecendo não, só não? Não Não, nunca vi você Não é difícil, né? Você vende pra tanta gente que você nem reconhece mais quem você vende, né? Vende o que, né? Vem embora, vai Vem embora, vambora, vem Vem embora Você é padaria? Você é o que? Você é padeiro? É, sou padeiro, doutor Rapaz, mas você tá um osso, hein? A gente só prende padeiro agora? É, todo mundo é padeiro Acabamos de levar um cara preso porque é padeiro Agora tem outro aqui padeiro Tá queimando o rosto que estão Todo mundo aqui É porque tá ligado, doutor Lá na padaria é igual coração de mãe Tem que ter espaço pra mais um Ah, entendi, entendi Vou botar ele aqui dentro, aqui mesmo, aqui É só descer Não, não, foi bom encher Vou preencher as paradas aqui Isso, isso Deixa ele aqui mesmo Vem cá, tira essa sua máscara, hein? Tira a máscara dele Pega todos os pertences dele aí É a prior, né? A prior que tava lá no documento, né? É, ele mesmo É, ele mesmo Não, é que é ele, eu sei Só tava querendo saber o nome Fantástico, meu filho Né, cidadão? O negócio só ficou obsolado, hein? Eu fiz, doutor Vai saber daqui a pouco A gente só vai ali pegar a papelada ali A gente vai te falar tudo o que você fez, tranquilo? Tudo o que eu fiz, doutor Exato Sim, eu tô ligado Você trabalha Por isso que a gente tá aqui, ó Tem quatro pessoas aqui Perdendo tempo aqui Pra pegar o trabalhador É isso que a gente tá fazendo aqui Não, doutor Mas é porque Entendeu? A única coisa que você pode estar me levando É por estabelecimento inapropriado Coisa que não é Porque a gente paga IPTU Há certinho todo ano Isso, exatamente Vai lá, vai Deixa ele ali dentro ali, vai Deixa ele ali dentro ali Parece até deputado Isso aqui Entra aí Tô me sentindo ofendido, doutor Você tá me chamando de corrupto Bora, filho Entra aí logo, vai Deixa ele aí O corrupto, tá engraçadinho, né? Então Você quer fazer o registro dele? Então, aí que eu te falo aqui Não tá nativo no local Tem? Como vai registro aqui? Tá aqui? Ah, então Vamos lá, então Deixa eu pegar os documentos dele Tudo aí pra gente Por favor Tira a foto também 1069 Deixa que eu tiro a foto Deixa que eu tiro a foto aqui Que eu vou preencher aqui Tudo certo, hein? Ah, meu Deus Essa aqui eu quero até fazer eu, mano Se eu quiser preencher Direto no registro de prisão Acho que fica até mais fácil, hein? Pode preencher tudo lá? Isso, pode preencher direto no registro Escutou o disparo aqui? Eu escutei o disparo aí Positivo Então já pede já Pra ficar em volta aí já Pede aí, cara Que é que eu peço aqui Pede aí Vira pra mim, cidadão Vou tirar uma foto do seu rosto aqui Vira um pouquinho pra frente Vou tirar foto de mim, doutor Que isso Pra frente aí Isso, isso Isso, primeiro andar Você ainda não sabe o que você fez, cidadão? É, óbvio que eu não sei o que eu fiz Aquele cara te pegou aonde, cidadão? Aquele cara que tá ali com você? Aquele cara me pegou não, doutor Me pegou lá na padaria Na padaria, doutor? É, é Aonde que fica essa padaria? A padaria fica lá na... Lá na... Na favela da mansão Tranquilo, cidadão Calma aí que a gente vai falar sobre isso aí Tem uma padaria no mercado Só um segundo, deixa eu tirar uma foto aqui do senhor 10,69 o passaporte dele Deixa eu dar uma pesquisa aqui 10,69 Felipe Prior Ele mesmo Calma aí Deixa eu só botar ele aqui No registro Tranquilo, tranquilo A fotinha dele atualizando ali agora Certinho Felipe Prior Exatamente Não tá com a foto bem clarinha Mas dá pra saber que é ele Felipe Prior Deixa eu só ver um negócio aqui Entendi, entendi Aí você não tem dinheiro pra pagar isso não, né? Não, ele tá com 10 mil na carteira E fala que não tem 3 mil pra pagar muito Com tanto lucro que dá Aquele monte de droga que ele vende Ele não tem isso aí Esse dinheiro Esses caras é engraçado Quando a gente pega É tudo trabalhador É padeiro, né? É trabalhador É padeiro, rapaz Meu Deus do céu Eu só usava o trabalho que deu pra pegar vocês, rapaz Calma aí Só um segundo Tenta fazer o... Preenche certinho Todos os crimes que ele causou Porque a gente tem lá Metafetamina Tem pistola que ele vendeu E vendeu várias vezes, né? Acho que umas duas vezes, né? O senhor não fez o cadastro dele não, né? Não, ainda não Ainda não Pode fazer aí se quiser Consegue me mandar a foto dele? Já tá aí a foto Já botei Ah, tá Não, é porque eu preciso dela de novo Tá, eu vou te mandar lá pro e-mail E você preenche aí, tal Enquanto você vai preenchendo aí Eu vou falando ali pra ele Por que ele tá aqui E tal Você ainda não sabe por que você tá aqui, né? Eu tô apertando nele aí Ver se ele realmente é o... É o cabeça, hein? Senta aí Cheguei pro cara aí Deixa eu falar com você aí Tá ouvindo? Ah, eu tô sim, doutor Pode ver Olha aqui pra mim Você realmente quer que eu fale Quem é você, irmão? Você acha que precisa disso? Você não vai falar pra mim O que você faz? Eu sou padeiro inocente, doutor Você não é padeiro inocente, doutor A gente fez várias investigações E chegou em você A gente já foi lá na sua favela E você vendeu a parada pra nós, irmão Eu vendi o quê? Você Você vendeu meta 70 meta você vendeu pra nós O que é meta? Ah, você tá me tirando, né? Eu vou ter que explicar Detalhe Você acabou de vender uma pistola aqui Pra um dos nossos também Eu vendi pistola aqui Inclusive essa daqui que tá no meu lado Inclusive essa que tá na mão dele aí Agora É a que você vendeu pra ele aí Ah, então doutor É o seguinte que eu tenho irmão gêmeo, entende? Você tem irmão gêmeo, né? É, então É que eu sou Felipe Prior E tenho Babu Santana Entendeu, doutor? É, mas não é nada de Babu Não é Prior mesmo, tá ligado? Ah, então Você acha que eu não reconheço a sua voz também não, Tudão? Você tava assim, desse estilinho Falando com nós Que estilinho, doutor Que isso? Vamos lá, irmão Abre a boca aí pra nós Abre a boca aí, velho Você acha que eu vou... Eu sei que você Ou é o chefe Ou é o subchefe Daquela região ali Você é o cabeça daquela área ali Sempre tá ali naquele local Tem voz Tem vídeo Tem foto, tá ligado? Tem tudo de você ali naquele local Da favela Ah, então eu sou chefe da padaria Como que eu vou ficar longe? Não, não é chefe de padaria Você tá me tirando, né? Você tá só piorando o seu lado Eu tô piorando nada não Sim, sim, sim Irmão, doutor Dá uma de prova na região Irmão A gente tem É, denúncia que você é o chefe, irmão Dá ideia Papo reto Eu sou chefe do quê, doutor? Exato Da favela da PL, irmão Chefe da favela, doutor? Exatamente Dá o papo, porra Dá o papo A casa caiu, irmão A casa caiu Então A casa caiu, doutor Se você não falar comigo Eu vou tratar como vagabundo, velho Não, não Então Mas abrir a boca de graça Não dá também Se não dá pior, entendeu, rapaz? Não, não é de graça Não é de graça Você acha que a gente tá aqui à toa? Que é civil Ah, não Você abre a boca pra nós E a gente vai dar uma Tá ligado? Um agrado aí Lógico, dentro da lei, né? Redução de pena Entendeu? Não 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 Trabalho com redução de pena Não me importa De ficar na cadeia É o seguinte, doutor Eu quero no mínimo aí, ó Pra mim te entregar Cada ponto daquela favela aí Eu quero no mínimo 500 mil, doutor O mínimo Pra te entregar Cada ponto daquela favela Esse é o mínimo Cada ponto o quê? Cada ponto o quê? Que que você vai me entregar Por esse valor? Você pode saber o quê, doutor? Eu quero cabeça A cabeça Então, eu posso te falar Quem é a cabeça Eu posso te falar Quem é a subcabeça Eu posso te falar Quem é o gerente Quem é o gerente geral O gerente das drogas Quem é vapor Quem vai fabricar Onde que fabrica Você é quem ali? Você é o subchefe Daquele local Negativo Eu sou soldado Você é o quê? Soldado Soldado dali? Exatamente O problema é que a gente tem Várias testemunhas Falando que você é Subchefe Ou chefe Daquele local Negativo Eu sou apenas o soldado Eu fico naquela Naquela região Exatamente aquele soldado Eu sou obrigado A proteger exatamente Aquela região Então O negócio é maior Do que a gente imagina Então se você é o soldado Então tem muita cabeça Aí que E você Ah Eu posso estar Passando o vulgo De cada um Entendeu, doutor? Aí o senhor que sabe Mas Eu já falei Não, preso Fica aí parado Que a gente já vai conversar Com você Um segundo Fique aí Tá preenchendo aí O negócio dele? Deixa ele preencher Ele, calma aí Nossa, mano Será que a gente vai fechar Com esse cara? Vou ter que ver Que esse 500 mil aí É osso, hein, mano Tá preenchendo aí? O bicho dormiu ali No computador A gente tá trabalhando Tá dirigindo na mesa Ele foi enquadrado ali Em tráfico de drogas Tráfico de armas E Posse de subprodutos Então O negócio é o seguinte Não sei se chegou A ouvir ali O que ele falou Ele já revelou pra nós Ele falou pra nós Que ele é soldado Daquela favela Ele falou pra nós Se a gente pagar 500 mil Ele entrega cada um Daquela favela Entrega cada um? Entrega cada um Entrega o chefe Entrega o subchefe Gerente Os pontos Pô, mas Esse é o problema A gente paga 500 mil por cala Não, mas aí que tá A gente pode negociar Ajudar os 500 Só depois que pegar Isso aí tudo, tá ligado? Então, mas se a gente Meteu o bait Ele entrega tudo E a gente não paga nada E prende ele Por tentativa de suborno Ué, melhor ainda É o certo ser isso Se for ver Ele tá subornando a gente, né? Eu sei disso Exato Ele tá querendo Que a gente pague Pra dar pra dar dinheiro Sei lá Fiz isso aí A gente fala que sim Mas na verdade A gente não dá Porra, né? É, a gente não dá nada Exatamente Nem precisa enquadrar Em nada Só não dá nada Porque a gente não vai dar De 500 mil pra esse trouxa, né? Exato Como assim? Tipo assim A gente pode falar com ele Pra ele entregar Alguém ali Pra gente pegar confiança Com ele, tá ligado? Sim Mas aí que tá A gente vai prender Esse cara Pra deixar ele solto Porque pra ele fazer isso Tudo Ele tem que criar solto, né? O problema é Ele abrir o bocão, né? A gente solta ele aqui Ele vai lá E fala pra todo mundo Da favela Então, é isso que é Complicar, né? Então A gente pode dar Uma redução de pena Tá ligado? Então é que tá Porque assim A gente referece isso aí Se ele falar Ah, mas não quero ser preso Então beleza Ou você quer negociar Receberem dinheiro Ou a soltura Tem que ver A gente vai fazer aquele candy Aí a gente deixa Dar uma redução boa Na pena dele aí Isso aí dá pra gente fazer Agora Dinheiro a gente vai dar Pra ficar não Isso aí Soldado É isso que tá me quebrando Esse cara ser soldado, velho É É que faz... É aquele negócio que eu te falei Ele chamou o cara de chefe Então, mas aí que tá Então ele pode ser soldado, né? O quê? Ele pode ser soldado Chamar o cara de chefe Exatamente Inclusive Inclusive eu tive informação aí Que parece que tem gente corrupta aí na porta, entendeu? Aquela polícia que veio falar com nós Aquele dia? Aquela que veio falar com a gente Exatamente A gente vai dar uma olhada nesse depois Cara, olha só O meu objetivo era aprender esse cara, velho Eu acho que é melhor a gente fazer o nosso papel Que é isso aí só mesmo Sim, mas se a gente conseguir extrair alguma informação Mas é que tá A gente pode tentar Mas mesmo assim prender ele Não, sem dúvida nenhuma Vamos tentar pegar a informação ali, mas De um jeito ou de outro ele vai ser preso A gente pode dar um bait nele E falar que vai dar a grana pra ele E troca das informações Só que lógico que não vai dar, né? Deixa eu falar com ele Então, eu cheguei Então, Prió, tranquilo? Opa, doutor Olha aqui Então, eu tava conversando ali com o pessoal Ali sobre aquela proposta que você fez lá O problema é que eu quero ter uma prova Do que você tá falando é verdade, tá me entendendo? Eu quero que você, tipo, me fale alguma coisa Pra me poder verificar Se você falar a parada e estiver lá Aí eu vou começar a confiar em você, tá me entendendo? Eu tenho que confiar Olha só, uma coisinha aqui, ó Uma coisinha aqui, então Vamos botar aqui Vocês lá faz o que? Meta, não é isso? Meta? Positivo Qual os ingredientes do meta? É, calma aí que eu tenho... Tem como pegar... Deixa eu pegar o meu celular aqui Que eu tenho anotado É, mas não vai dar, né? Senão você vai poder mandar mensagem pra alguém É, então, mas aí vai ser na sua frente também Aí eu não vou ser tão cabaço assim, né? Pelo amor de Deus Sim, sim, tá tranquilo então Vou ficar olhando o seu celular, hein? Vou ficar do lado aqui também Maravilha E olha que eu sou bom em tecnologia, hein? Tá, ok Deixa eu dar uma olhada no celular Engraçado que não tem celular porra nenhuma aqui, velho Eu tô procurando aqui que tem muita mensagem Um minuto Tá, tá Sem mandar aí, hein? Tô te ouvindo, hein? Tem uma mensagem aí, João? Éter Hidróxido de sódio Mais o que? Nitrato de amônia E pseudoefedrina Correto Pode... Não pode botar o gemo em você não Vai lá, fica lá no canto lá Senta lá naquela cadeira lá Eu tô ligado que esse produto você compra Deve receber por alguma região aqui, correto? A fabricação, acredito que não seja dentro da favela Vocês não seriam burros nesse ponto Negativo, não é dentro da favela Então é o seguinte Você consegue me dar o fornecedor? Positivo, mas primeiro eu quero dinheiro Que aí você não passa o dinheiro Não, não, mas aí que tá Eu tenho que te confiar em alguma coisa Você falou que vai me entregar um monte de coisa Me dá um Que se for verdade A gente vai dar esse negócio que você tá pedindo Não, mas então Aí o problema é o seguinte Eu não posso te entregar sem ter o dinheiro na mão Porque o senhor pode muito bem O que acontece? Como é que é? O senhor pode muito bem Como é que é? Hum Como eu posso pensar aqui? Um minuto O senhor pode muito bem, é? Você já tá enrascado Olha só, só o segundo Você tem várias informações que eu quero Você acha que eu vou deixar Só por causa de uma Deixar você passar dessa? Pô, tá doido É só você me dar um Eu só quero um Vou pegar confiança E aí a gente resolve Um fornecedor então? Fornecedor Só isso, onde que você pega? Beleza, então Ah, você tem vários fornecedor? É, então Então eu vou te levar em um Aí você vê o processo Não, calma aí Calma aí, mano Deixa você sair não Fica aqui dentro Tranquilo Calma aí Onde que é esse fornecedor? É, então Mas aí eu tenho que Colocar no seu GPS O acesso mesmo Não, mas aonde? Aqui na cidade? É Como eu posso informar? Me fala a verdade, irmão É isso que eu quero Perto da concessionária Tá, perto da concessionária Beleza Quem é que te vende isso aí? É um grupo? É uma pessoa? É uma pessoa É a tia Josina Tia Josina? Isso aí Aí você compra com ela É E leva pro local Pra produzir É Essas paradas aí mesmo E essa produção? Fica perto daqui Essa produção? Negativo Fica aonde? No norte No norte Então A gente vai lá Você me mostra Dentro do carro Onde que é o local Aí de lá A gente vai pro norte E você me fala Onde que é o local que faz Beleza? Depois a gente volta aqui Então tá Pra gente conversar Isso Tá com o Vila? Pode ser Demorou então Vamos fazer isso aí? Bora lá então Não, não Calma, calma Fica aqui Pode botar o Gema nele aí O Gema nele aí Fica de costa Ei, vamos Vocês estão de fuzil aí? Sim, sim Eu vou ter que pegar o fuzil Que agora já é operação Já Correto Eu tô de 12 aqui Fica parado Ninguém mandou você andar não Cidadão A gente não vai parar E fazer nada A gente só vai ficar Polhar E sair dali Entendeu? Pode ser Pode ser Tá tranquilo Cidadão? Consegue fazer isso? Tá dando tiro aí fora? Tô Tô Tá dando tiro aqui fora É aqui próximo Isso tá estranho Eu não escutei Tenta entrar na rádio E ver o que tá acontecendo aí Vambora Vambora Guys A gente vai passar na frente Dos locais Pra gente dar uma olhada Vai pegar aí a aventura Ah, entendeu? Como os senhores não vão conseguir comprar Por catiazinha Entendeu? Ela só vende pra quem é de compre Não, não A gente só vai passar na frente Você vai falar pra mim Onde que tá Não, tá Mas se o senhor quiser que eu compre uma amostra Pro senhor Eu tenho dinheiro na mão aqui Pra pegar um catiazinha Não, não Tá tranquilo Tá tranquilo isso aí Você falou que são vários fornecedores, né? É Então cada um que você vai Você compra um produto, correto? É, mas Tipo aquele aí Troque Não sei de que Copom É Vou ter que ficar a garra aqui Tranquilo Vambora Vambora Só vai atrás Já tá no GPS local, né? Batei o cinto atrás aí Já tá aí com o cinto aí, né? Ah, os tiros eram aqui, ó Ah, eles tão fazendo um treinamento aí, né? Favela Você que tá aqui Tio, né? Você que tem informações dela Da favela Agora, se o senhor tiver informação Né? Do comador Dos laranja, hein? Entendeu? Da rapaziada que lava dinheiro aí pela rua Se quiser saber onde que produzem armas legais Essa parada inteira aí 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 Onde que é? Onde que é o local? Onde que é a entrada? Naquela porta ali? É Essa porta ali, né? Tá vendo a tiazinha ali, ó? Entendi, entendi Tá de boa, tá de boa Essa tiazinha que vende? Essa tiazinha aqui, ó Tira a foto aí Passa tirando foto do local O GPS todo, hein? Não, só não sai do carro não Sai do carro não Agora vamos pro outro lugar Só pega e vaza daqui Só pega o barbudo e tira a foto aí Correto, correto Aí que você ajudar a gente A gente ajuda É só ajudar que vai ser ajudado Agora é o seguinte Onde que é o local do norte lá? Vou indo pro norte Vambora guys, vambora guys Esse trouxa aqui tá achando Que vai ganhar dinheiro, né? Ó guys, ó Se eu apertar F1 aqui, ó E ver que a ficha criminal dele Já tá preenchida Já, ó 55 meses Motivo Posse de subprodutos Tráfico de drogas Tráfico de armas E aqui o que eu fiz Foi o Johnny, né? O careca Então tudo aqui Já tá certo aqui Falta de botar multa Que eu vou falar com ele depois Mas aí numa conversa aí Vai ver Entre a gente Aí na mão dos caras Os caras Que liberam nós Você bornau os policiais Você botou quanto Na mão dele Pra te liberar, policial? E esses caras É qual policial? Militar? Ou o que? Polição da Thor É da Thor? É militar E deixa eu te perguntar Você identifica Como é que é esse cara? Ah, então É porque Quando eu perguntei O que é a realidade dele Não, não É o fisionomia De cara Tipo, o rosto Ele não usa Que o rosto tampado Ah, é o rosto do doutor Era um Era um Moreninho Entendeu? Que a voz mais grossa Entendi Ele é um pouquinho alto Meio magrinho Entendi Ele é um pouquinho alto Meio magrinho É que eu não tô ficando Muito bem É que esse motorzão Aqui é meio osso Bicho, eu tô nervoso Tá reduzido aí Só sei o que Fala um pouquinho mais alto Tá, eu tô olhando o GPS aqui Provavelmente é um biquíni Não vai entrar não Só tira a foto Passa tirando foto Irmão, onde que é o local? Ele tem que ir lá pra trás? Como é que é o negócio? Pra dentro lá Onde que é filho? Onde que é ali? Cuidado da rodovia aí Tô vendo? Tô vendo? Parece uma porta ali No meio É ali? Naquele meio? É na esquerda aqui? É, mas não entra não Mas é essencial que sabe Não, não, não Ninguém vai entrar não Ninguém vai entrar lá não Não, não, não Não faz isso não Fica parada aí Vou entrar não É aquela porta que a gente viu ali É isso aí mesmo É aquela porta ali Tira a foto aí do local Aí é o processador deles Vocês fazem todo o processo aí Que ele já sai da infronta? É isso aí Daí sai a matéria Pão coetinha Daí sai a meta Pão coetinha Vocês utilizam o que? Caminhão? Vocês utilizam? Tá vendo caminhão Doutor não Vem cada um Cada um Ponto Entendeu? O que dia acontece Tem gente Vem de caminhão Essas paradas aí Entendeu? Os carimbados Vocês perderam Vamos supor Recentemente Uma carga aí não? A última vez Que perderam aí Abaço Foi um caminhão Caralho Não tô ouvindo nada Esse motor do caralho Não dá pra ouvir nada Depois a gente conversa lá Pode ir Pode ir Nossa Esses caras da Thor Vai ser o próximo Tem muita coisa Tem desmanche Que a gente já tem informação Tem cara da Thor Tem cara que lava dinheiro Tem um monte de coisa Tem mais alguma coisa aí Passa pra nós aí Aproveitando Tentando na rua Tem umas 10 coisas aí Entendeu Doutor? Mas aí Isso daí Vai ter coisa Dinheiro Entendeu? Mas aí é o seguinte Você pode virar Informante nosso Tô virando informante nosso É outra coisa Informante nosso É o seguinte Tem informação pelo dinheiro Você não tem interesse Em reduzir a pena Você vai pegar a pena brava É muita coisa Tá entendendo? Sua ficha vai ficar Meio sujinha Tá entendendo? É Você não tá ligando Pra apodrecer na cadeia não? Onde é fabricadas as armas legais Onde são os fornecedores deles Entendeu? Mas aí Cata o seu A sua caminhada Caralho Eu tô muito louco Pra mandar Tipo assim Mas o pessoal da favela Saber que você Caguetou eles Mas é osso Mas será que O da Silva faz isso? Isso que é foda Eu tô querendo fazer Um RP igual o dele Seria muito fácil Porque o Estado tem dinheiro Querendo ou não E aí eu sei Os senhores não podem ter dinheiro Mas o Estado tem dinheiro Entra aí Entra aí A gente já vai decidir A parada aí Tá um segundo O problema é que isso aí Leva um tempinho Entendeu? Pra liberar uma quantia dessa aí Não tem Vamos lá Vamos lá pro local A gente vai ficar 55 anos Já que você não quer passar Mais informação pra nós aí 55 anos você vai passar lá Que isso doutor Mas que agressividade 55 anos Eu não tenho tudo pra viver Na cadeia não Exatamente Você não tá querendo Passar informação Então vamos lá Ah não Mas a informação não sai de graça Depois aí Eu era 60 não doutor Aumentou? É 60 né É 60 anos que eu ia ficar preso né Não doutor Se não me engano é 60 60 anos 60 anos Vamos lá Não Já que você tá com pressa Você falou Você mesmo tá com pressa De ser preso Vamos embora Não Não tô com pressa Não doutor Não doutor Não quero passar 60 anos Lá dentro não Que isso Não é mano Você mesmo falou Se não quer ajudar Então vamos embora Tem que te levar Não quer ajudar Vamos embora Não Mas calma aí doutor Pra mim te ajudar Você tem que me ajudar Entendeu? Mas aí você tá pedindo Valor que não existe Pra nós Vamos embora Não Valor que não existe Deixa só ele preencher ali Já vamos te levar lá Calma aí Preencheu tudo certinho já? Preenchi Preenchi Vamos embora levar ele lá Eu tava concentrado no computador Ele tá com pressa de ser preso Vamos embora Vamos embora Cidadão Ah ele tá com pressa? Ele falou que não tá não Agora lá A gente falou pra ele Ele tava tranquilo Agora ele não quer ser preso Ah então Eu acho que Quando eu expliquei pra ele Que ele vai sair de lá Com quase 80 anos Ele falou que era de boa Ele não entendeu bem não Ah não entendi essa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá achando que a gente é banco aqui Ah não tô achando que vocês é banco nenhum não Mas se você quiser a informação Você vai pagar por ela Nada de graça nessa vida Ele já escutou É isso É isso aí Com 80 anos 80 anos Que isso doutor Vamos lá Acho que você não precisa ser carregado não Só um dali vai É Conseguimos prender Diz ele que ele é o soldado Mas nada disso Eu vou classificar ele como subchefe do local lá Positivo É o que? É levar o mesmo aí na Na viatura blindada Vai ter uma tentativa de resgate Sim sim Pode botar ele lá Pode botar ele lá Pode botar ele lá Fica parado aí O que é? Tá feito de descobrir a base de alguém De mim Base de quem? Aí De quem que o senhor quiser Mas como assim base? O que você fala de base? De favela? Não Favela não A favela é óbvio que o senhor sabe O senhor não é leigo Então Agora eu tô falando Tô falando base Mas base Dá uma explicação de base Base pra mim É o recanto dos laranjas É que os senhores não sabem Entendeu? Pra vocês ainda existem Pra vocês é um beco Mas pra eles é O garante que tudo acontece Diz Eles que ele quer passar a informação De uma base dos laranjas Pela redução da Pela menos a metade Do Da 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 ficha dele Eu reduzo 60% Na pena dele E com duas informações boas Ó A gente pode chegar No acordo aqui Você passa duas informações boas A gente tira 60% Da pena Exatamente Essa base O que eles fazem nessa base? Lava dinheiro Lava dinheiro Beleza Só isso Eu saio bastante Então Diz ele que lá Lava dinheiro o local E qual o outro local Que você pode Que você pode nos falar também Nome dele? Você não tem nome Do seu chefe Se eu não me engano O nome dele Não sei o nome dele Mas chamou ele de Tom Tom? Tom? É isso aí Você já ouviu falar Sobre algum Tom? Diz ele que o chefe lá Pode ser chamado de Tom É Tom Lobão Que eu já escutei Tom Lobão Uma coisa assim Não Eu nunca ouvi falar não Eu também não Tom Lobão E um carro branco Que tava lá na favela Tinha um cara lá dentro É ele que era o chefe? Esse carro branco É um Civic? Qual é o carro branco? Qual é o modelo? É o Civic É o Civic, né? É isso aí É o dono do morro É isso É ele? Então ele é o dono do morro lá Aquele cara do Civic É isso aí mesmo Tá no nome dele o carro Não tá no nome de outra pessoa Não Sabe? Não O nome dele é no carro O carro é no nome dele mesmo Beleza Então Essa informação já é valiosa pra nós O que você vai precisar ver? A gente precisa de outra informação Igual a gente Você acabou de falar aí Que o carro é o carro do cara Cadê? Subchefe? Gerente? Ah O braço direito dele é o Pézão Pézão? Isso aí mesmo Pézão Tem mais alguma informação sobre o Pézão? Ah Deixa eu ver Nome Correto dele? O nome dele eu não sei não Mas tem o... Ó Ele tem o que? O chefe é o Obão Subchefe é o Pézão Gerente geral é o macaquinho e o tiro Gerente da boca é o Batista E o resto eu não lembro Você tem modelo de veículo Desse cara aí Anota o nome desses caras depois aí Anota aí Gaúcho O Pézão tem uma... Pelo que eu saiba O Pézão tem uma XT e um Astra O Pézão tem uma XT e um Astra E aquela XT vermelha Era igual a sua? A XT vermelha sua? Não A dele é cinza A dele é cinza, né? Qual é? A viatura da Rádio Patrulha tá aqui auxiliando O cabelo dele é verde Ele anda com uma mochilinha de um país lá estranho Que é branco... Branco, verde e vermelho Se eu não me engano é isso aí E... Deixa eu lançar Correto Dá um tempinho aqui Essas informações Vai lembrando mais coisas Vai falando com ele aí Que eu vou ligar pro Giz Pra ver se dá pra baixar sua pena Só um segundinho Rapaz, ele passou muita informação boa agora, hein, mano Meu Deus do céu, velho O cara cagueta O cara cagueta do caralho, velho E eu vou ter que ligar pro Juiz Pra ver se a gente pode tá fazendo essa redução, velho Porque tem que pedir, né? Não é a gente que faz essas coisas, não Só um segundinho Pézão, macaquinho, batista, lobão, chico e tiro É O tiro é o dono do carro preto, né? Que é caminhão preto A ruiva também, a ruiva A ruiva A ruiva? Tá tua moça também, né? Ô filho, me entrega minha máscara aqui Deixa... Ah, pode tirar, pode tirar É o seguinte Eu liguei lá pro Juiz e ele liberou, hein Pelas informações aí Já dá pra dar aquela reduzida O tempo dela Vida de costa aí Pra colocar o Juiz de volta É, vamos lá, era lá Vamos levar ele É, gás Aí, deu bom, hein, mano Deu bom A prisão aí Conseguiu pender o... Pra mim, esse cara tá metendo o caô Eu acho que ele é subchefe ainda, velho Muita gente falou que esse cara era chefe Subchefe Não é soldado, não Quem que vai aqui? Vai... Vai um levando ele E o outro junto aí Vai eu e o outro Na tua viatura lá O gaúcho tá... Tá no bate-papo ali Tem certeza que ele é o sub Daquele lugar Constante de informação, velho É, gás A prisão do subchefe Da favela Da PN É, falamos que a gente ia pegar esse cara, irmão Tá louco Que demora pra pegar esse cara É um BO atrás da outra, velho Sempre dá pro problema Agora vambora Vamos levar ele lá Como eu falei pra vocês Eu não vou... Fazer um vídeo Que isso, mano Trabalho do caralho Pegar uma pessoa, mano Nunca vi isso Ainda bem que esse monte de informação Que ele passou aí A gente tá cheio de coisa pra fazer, mano Tá mesmo, velho Cê é louco Tem umas 10 cabeças aí Ainda mais um monte de local Ai, ai Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tamo levando aqui o... O Priol pra presídio Falei que eu não ia mostrar mais a gente prendê-lo Porque esse papel não vai ser mais nosso Provavelmente semana que vem Já vai ter outras pessoas fazendo isso Já tá em... Sim, sim, ele é bastante alta, Diol Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano E aí E aí Tchau, tchau.